E na dança das cadeiras do Brasileirão, mais um técnico foi demitido. Dessa vez, sobrou para o Rogério Micari, do Lanterna Paraná. O treinador que comandou a seleção brasileira na conquista do Ouro Olímpico em 2016 deixou o clube, depois de 24 partidas, com 38% de aproveitamento. Já o Vitória anunciou o novo técnico, Paulo César Carpegiani. Até agora, já foram 19 trocas de treinador em 18 rodadas da Série A do Brasileirão.